Beleza galera, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez um vídeo de guerra, já tá com o Titan Guerra Final, literalmente é isso. E cara, vamos lá galera, vamos lá daquele jeitão, tá ligado? Porque caras, eu literalmente perdi o Titan Racional no último episódio, mas isso aqui é um bagulho muito tranquilo. Agora galera, o que vai acontecer? A gente vai tentar recuperar, tá ligado? Eu quero ver como é que vai ser a situação, inclusive a gente tá pegando os itens aqui aceitáveis, tá? Julgamento 5 no machado, véi. Ah, ok. Vou dropar isso aqui, velho, ó, vamos lá. Tá, eu quero pegar alguma coisa boa galera, o suficiente a ponto da gente conseguir... Olha a armadura, cara, isso aqui já vai ser muito bom pra mim, é, mas eu vou preferir a roupa de Marley mesmo, porque eu sou uma aleiana aqui, tá ligado? Mas olha, vou usar a roupa de Marley, deixa eu ver, na real a roupa de Marley não defende tanto, né, véi? É, vou ficar sem roupa de Marley, ó, o dano é de estar aqui, véi. Ok, eu vou pegar tudo, depois eu só jogo fora mesmo, já era, tá ligado? Vai ser o melhor. Olha, eu visito aqui, eu posso fazer alguma coisa, deixa eu ver, qual encantamento que é melhor aqui? Afinidade com água? Não, eu prefiro proteção contra explosão, mas aqui eu vou preferir, tipo, o... No caso, proteção, tá ligado? Já vai deixando o like, galera, muito importante vocês estarem deixando o likezão daquele jeito, tá ligado? E, velho, eu quero muito saber o que vai acontecer, velho, porque, tipo assim, eu estou sem titã, vou ter que craftar outro irracional, tá ligado? Vou ter que craftar um irracionalzão, pá, daquele jeito, o Bad Rock, inclusive, e, mano, o que que pode fazer, o que que eu posso fazer, mano? O que que eu posso fazer, véi? Tipo, deixa eu ver, mano, eu quero pegar o Bad Rock, não, Bad Rock não, faz ideia, mano, eu quero pegar o meu titã de volta Pra gente tentar lutar, galera, porque, mano, eu vou de irracional hoje de novo, provavelmente, tal, querendo ou não É um dos titãs mais fracos, tá ligado? Então, parça, o bagulho vai ser sinistro, tá? O bagulho vai ser muito sinistro Então, cara, eu já tenho que começar aqui, ó, pensar no que eu já vou craftar, galera, ó Eu vou pegar aqui, ó, vou ficar com essa espada, por enquanto, de afiação mesmo Vou dropar tudo que eu não vou usar, mano, que, infelizmente, mano, a proteção 4 aqui, eita, pega, eita, nós, velho Proteção 3 aqui, mano, eu não sei, o que que vocês acham que é melhor, mano? Proteção 3 aqui ou, sei lá, isso aqui que eu tô, mano Não faço a mínima ideia, tá? Beleza, Lucky Block, Lucky Block Deliz, vamos abrindo, ó, vamos ver aqui Eu gosto de ver, assim, encantamentos, porque, tipo assim, eu não sei quão forte seria a espada do DMT, entendeu? E aí, a gente tem que ver esse bagulho, tal, ver como é que eu vejo essa situação, ó, machado É um dos melhores, né? Tá, esse aqui eu vou dropar, esse aqui eu vou dropar, esse aqui eu vou dropar, esse aqui eu vou dropar Tá, é, vamos já fazer a limpa aqui, alimentaram de coisas que eu, literalmente, não pretendo usar Uma calça aqui, boa, calça é bom, viu? É, e também, deixa eu ver, mano, eu não lembro se eu já tenho, deixa eu ver, se eu faço aqui, pensei de quê Ah, aspecto de fogo, velho, ok Ok, mano, beleza Hum, ai, caraca, beleza É, não vem muita coisa, mas bom, vamos começar aqui, galera, a focar... Pera aí, deixa eu pegar umas cenourinhas aqui Que, sei lá, vai que eu posso, sei lá, utilizar isto em algum momento, tá? Bom, é, eu quero achar aqui a Ender Chast Que é um bagulho que eu vou utilizar E, cara, daqui a pouco eu vou convocar Marley, tá ligado, galera? Convocar Marley aqui pra nossa reuniãozinha Um bagulho que vai ajudar muito a gente, tá ligado? É, reunir, trocar ideia e ver como é que a gente vai... Sei lá, vou ver o que que dá pra fazer, tá ligado? Deixa eu ver se é só afinidade com a água, muito bonzinho Beleza Eu vou pegar aqui, ó, o que que eu vou pegar, galera? Ó, vou pegar DNA Vou pegar lâmina, que eu tenho muita Vou pegar sangue, não vou usar Só que eu precisaria de frasco, né, velho? Pra fazer o bagulho Mano, eu vou... Eu queria perguntar, velho Na real, na hora que a gente for trocar uma ideia, eu pergunto Mas, olha, se não, velho Se não, eu consigo... Acho que eu conseguiria achar aqui também já o bagulho, tá ligado? Bom, deixa eu ver Eu vou tentar craftar aqui agora, galera, ó Já diretão mesmo O DMT, tá ligado? O 3D 3D, equipamento 3D Deixa eu ver Eu tenho couro pra isso? Não vou ter couro pra isso Então, é, ferrou Eu vou ter que pegar algum equipamento 3D de alguém, cara Tá, a lâmina aqui do DMT eu já tenho Então, tipo, eu vou ficar com ela Mas, mano, esses itens aqui literalmente não tem muito que a gente possa fazer, beleza? É... vou guardar isso aqui E eu vou pegar o DMT na hora, tá ligado? Aí depois eu vou pedir seringa, mano Vou ver se alguém tem seringa, tá ligado? Que é um bagulho que... Eu vou realmente precisar pra ter o meu titã E, tipo assim, seria muito útil Mas, de momento, mano Enquanto eu não sei se... Oh, cara, vai a fome Enquanto eu não sei, mano O que vai ser a situação Hum... alguém se transformou, velho Alguém se transformou, mano Meu Deus do céu Tá, ok O que eu vou fazer, galera? Eu vou ver Se, por exemplo, nesses rios aqui, ó Tem areia, boa Se eu não me engano, a gente vai precisar de... de... de vidro Eu tenho um pá aqui, mano Fala que eu tenho uma pazinha aqui Eu não vou ter pá As pazinhas eu dropei todas, mano Olha, justo quando eu vou precisar realmente de uma pá, mano Ok Acontece, né, galera? Acontece, mano Eu nunca... nunca achei que eu ia precisar de pá no guerra Mas agora eu preciso Ó, vamos quebrando aqui Tudo, tal Cara, a situação vai estar insana, beleza? Ó, vamos lá Hum... tá, acho que já... mano Não é possível que eu vou precisar de mais, tá ligado? Não é possível mesmo, beleza? Então, mano Agora, o que eu vou querer fazer? Ó, o seu damage tá ali O Aju tá ali Tá o Garcia ali no fundo também Eu não sei quem que é, na verdade É, realmente é o Garcia Eu quero achar Um espada de neleito aqui, velho Nossa, viagem, são quatro Meu Deus do céu Então tá, velho Eu não sei qual que é... Ah, mano, tô pegando um tanto de coisa aqui Que nem vou tá pegando Ah, dá nada Dá nada, dá nada Bom Eu vou querer ir atrás e pegar uma fornalha Por enquanto é o que eu vou querer Então, pra pegar a fornalha O que eu vou ter que fazer É literalmente, mano Quebrar, velho Não tem muito o que fazer Não tem muito segredo disso aqui Que aí eu vou conseguir Ir atrás do meu titã irracional Cara, a meta da meta da meta É tentar pegar algum titã novo, cara Bom, o cara O Nen Ele estava de titã Encoraçado, tá ligado? Encoraçado, caramba Ele estava de titã lá, tá ligado? Que era um titã cabulosão Esqueci o nome agora Ele estava de titã Isso eu lembro, tá ligado, galera? Isso eu lembro Ele estava com um titã cabuloso Colossal Pô, lembrei o nome, velho Mano Ele estava de titã colossal Tá ligado? Se eu conseguir pegar um colossal Ia ser muito bom Porque é um titã muito bom mesmo Tá ligado? É um titã muito bom Então, cara Eu tenho que ver aqui O que eu preciso pra fazer seringa Tá ligado? Deixa eu ver Eu me esqueci, tá ligado? Seringa Seringa Ah, é vidro Painel de vidro E barra de ferro Então, cara É muito baratinho, velho É muito baratinho mesmo É, no caso Eu vou precisar esperar isso aqui Finalizar, né, velho Daquele jeitão, parça É, infelizmente Acontece Vão ver Mano Ó Opa E aí, Ju? E aí, galera Beleza? Beleza, beleza Tá, eu vi que você convocou Você tem algum plano? Então Tá todo mundo aqui? Bom, vamos Soltando O Garcia e o Dunnett É, o Garcia e o Dunnett Mano, eu queria saber uma coisa, velho Vocês tem seringa aí pra me dar uma força? Hum, tenho sim Eu tenho muito iron Eu tenho, eu tenho Eu tenho, eu tenho Eu tenho, tipo, 32 blocos de iron Mano, se vocês tiverem também um DMT reserva Porque eu não tenho couro, tá ligado? Alguém tem couro aí? Sei lá, alguma coisa assim Não precisa de couro, não Não, pra fazer o 3D precisa de uma... Não, aqui tem outro Tá vendo esse aqui que eu tô usando? Sim, sim Ele é só iron? É Sério? É, Dan, aham Enfim Enfim Boa, boa, valeu Eu vou captar Vocês estão fazendo? Pode falar no que eu vou fazer Então Basicamente eu chamei todo mundo aqui, velho Porque no último episódio O Garcia e o Luizão perderam o Titã, né? E o Luizão já tinha perdido o original dele Então a gente tem que... Ele já perdeu o Titã dele? Sim Complicado Se não me engano foi o Hydro Que deve ter pegado Não sei Eu não sei quem matou ele É o certo, assim Mas, enfim O que a gente precisa fazer É pensar em uma estratégia Pra poder recuperar o Titã, mano De todo mundo Que perdeu, no caso Sim Porque senão a gente fica muito em desvantagem, velho É, a gente perderia muita coisa, né? Então Então O Drank E o Inê são Titãs E o Inê tá com dois Titãs Pelo que a gente saiba É, pelo que a gente saiba Sim, o do Luizão E o dele, né? É, verdade E do outro time A gente tem um colossal misterioso Que ou é o Hydro Ou é o Nen Porque não tem como ser o Tutu e a Mariana Porque são Akramans Porque, ó O Hydro pode simplesmente não ter mostrado Porque surgiu do nada aquele colossal Mas o Nen a gente não sabe nada também a respeito Tem isso, né, velho? A gente não sabe quem é quem, né? Eita Então E agora o Hydro pegou do Garcia Então a gente tá bem ferrado Porque dois Akramans Contra supostos dois Titãs Tá ligado? Tá E o que não quer calar? O que nós vamos fazer Para tentar pegar tudo isso? Eita, pera aí Tomei uma pancada aqui do nada, velho Não, eu não sei, velho A gente tem que olhar esse bagulho aí Provavelmente a gente teria que atacar em Sei lá, não sei Você pensou em alguma coisa, Ju? Você que tava Eu tava pensando em atacar eles Quando ele estivesse, tipo, desprevenido Fazer, tipo, um ataque bem rápido Sabe? Sabe aquele ataque que o Inê fez aqui? É, um ataque rápido E a gente vazar, tipo, bem rápido Rápido Então Concluir o objetivo e vazar rápido Tá ligado? Beleza, muito bom Eu queria fazer um teste Pra ver se vai acontecer a mesma coisa que o outro Mano, o Inê, o Inê, o Inê, o Inê Como assim? Como assim? Não, eu queria ver se vocês estão preparados Que susto, mano Que susto, mano Mano, quase que eu tinha tato Achando que era ele, velho Que susto, mano Não coloca só na mão Eu juro, velho O que acontece com ontem? Vocês iriam estar preparados? Então tem que ver A gente já tá preparado, mano Ó, mano Eu acho que eu vou começar A gente melhor A gente ter que começar essas cobertas Dentro de alguma casa, velho Papo reto Porque, tipo assim Titã não entra em casa E também não tem como A gente chegar com o DMT aqui O Tutu O Tutu Acho que é o Tutu aqui Sim, é o Tutu O Tutu tá aqui? Geralt tá vindo aqui Cara, o Titã É um Titã que voa Meu Deus Ó, um Titã que voa, velho Um Titã que voa, mano Tá de sacanagem, né, velho Bom, é, parece que não deu muito certa a estratégia Porque eles vieram primeiro É, eles foram mais rápido, velho Calma, calma, velho É, cara Tá, pelo menos os Titãs tão aqui Pega ele aí, velho Ok, ó Eu tô pegando o Titã que voa Tá, pega, velho Ah, mas tem 3, cara O Titã voa, velho Que droga é essa, mano Que merda, mano É, não sei também É, o Titã do Falcon Ah, então Ué, se é o Titã do Falcon Então alguém ali era o... Mano, tem o Colossal, velho Tem o Colossal Mano, se alguém é o Falcon Ó, tá aí Boa Boa Pega o Titã Pega o Titã Pega o Titã Peguei, peguei, peguei Boa Outro Colossal, mano Outro Colossal Relaxa, mano Então se o Hydro morreu Aqui é o... Aqui é o Nen, então É o Nen Boa, velho Caraca, que burro isso, mano Bora, bora Morrer, velho Você ia morrer Fio morrer Eu já iucidu Vas, 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 vas Tô tentando bater nele Os enderpills, os enderpills Boa Os enderpills, os enderpills File, file Nossa velha, tá insano esse bagulho, mano, tá? Eu tô cuidando aqui do dentro, eu tô cuidando aqui do dentro. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Pera, pera, pera. Nossa senhora, mano. Pera aí, que o nosso Ninho é muito forte, véi. Quem tá? O Ninho tá aqui? Vai matar, vai matar. Não, 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 não. Caraca, galera, calma, calma, calma. Bora, bora, que eu cheguei, cara. Bora, bora, que eu cheguei, bora, que eu cheguei. Boa, cara. Ajuda o Kratos, ajuda o Kratos. Nossa. Vou tentar pegar, vou tentar pegar. Alguém pega o chitão dele. Nossa, velho. Caraca, velho, que merda, mano. Mano, eu tô tentando com o Tutu aqui, véi. O colossal também tá com o eu preciso de ajuda. Mano, sei lá, véi. Tô chegando. Ó o Tutu aqui. Eu tô sem cap, eu tô sem cap. Eu preciso de ajuda. Eu também tô sem cap. Cadê, gente? A gente devia ter surpreendido, véi. A gente devia ter surpreendido, mano. Tá, alguém que pegou o titã do... Alguém pegou o titã do... 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 Guarda ele. Deixa eu cuidar, né? Deixa eu cuidar, né? Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Sai, sai, sai fora. Pode morrer, mano. Relaxa, relaxa. Ó o Tutu tá vindo atrás, Tutu tá vindo atrás, Tutu tá vindo atrás. Guarda ele. Mano, meu Deus, cadê? É, eu vou guardar, vou guardar aqui, eu vou guardar aqui. Se for morrer, guarda ele. Nossa, velho. Se for morrer, guarda ele. Beleza. A gente precisa levar esse colossal. Eu tô... Eu tô indo pro colossal. Eu tô tendo a força, eu vou morrer. O Tutu tá aqui, o Tutu só foge, tu não foge. Mano, eu nem ir, véi. O colossal é lento, só foge, só foge. O colossal é lento, mas aí a gente precisa dropar ele, velho. Vamos tentar dropar. Tá, dropa assim o colossal, dropa o colossal. Ele tá fugindo, ele tá fugindo. Deve tá sem vida, deve tá sem vida. Bora pra cima dele, todo mundo pra cima dele. Eu não tenho como guardar aqui dentro do baú. É o colossal, pelo menos, véi. Não tem como, não tem como. Boa, boa. Aí, aí, aí. Boa, nice, cadê ele? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, não matou ainda, não. Não matou ainda, não. Agora vai o Tutu, agora fala para o Tutu. Vai agora, vai agora. Não matou ele, não matou ele ainda. Não matou nem ainda. Cadê ele? Não matou nem ainda. Ele tá perto do Tutu. Cadê que eu tô procurando? O Ney já morreu, cara. Não, morreu não, morreu não. Não apareceu, não apareceu. Ele só pensou, o tempo digitando dele só acabou, tá ligado? Mano, eu vou ter que me rir aqui pra ver. Aí, vai fugir com o DMT, rapaziada. Droga, droga. Eu tô indo atrás dele, mano. Caraca, velho, que merda, mano. Pera, não vamos deixar o tempo dele chegar no outro vídeo. Droga, eu achei ele. Droga, cara. Caraca, velho, que merda. Ai, galera, meu Deus. Tá, eu não vou conseguir acompanhar, tá ligado? Porque literalmente, cara, eu, mano, eu como irracional, estou muito fraco, tá ligado? Mas, tipo assim, pelo menos, velho, a gente vai ter a volta do nosso Titã. Ou não, tá ligado? Vamos ver, quem que vai ganhar o Titã. Se é eu ou o Gacy, tá ligado? Porque, cara, a gente morreu. Então, tipo, esse é um grupo dele muito grande. Beleza. Cara, tá aí, velho. Bora, bora. Ah, pessoal, não podemos deixar fugir, velho. Então, mano, eu não faço a mínima ideia no dia que ele faz ter isso. Vamos recuar, velho. Vamos recuar, porque com certeza eles devem estar vindo pra cá agora. O Inê, todo mundo. Ah, mano. Será que o Inê estaria vindo? Bom, se o Inê estaria vindo, eu acho melhor a gente vazar. Quem tem ferro, quem tem ferro aí. Eu tenho, eu tenho. Calma, deixa eu só... Eu tenho também. Nossa, pessoal. Que merda, velho. Toma o Kratos. Caraca, velho, que merda, velho. Foi bem... É, pelo menos eu matei o Hydra. Bom, pelo menos. Tá, agora o que você pode fazer? O... 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 O Reves, você pode escolher pra quem você vai querer dar esse titã, tá ligado? A gente tem três sem titã aqui agora, tá ligado? Kratos, eu e o Gacy. Quem que morreu? O Kratos morreu e eu também, só que eu morri com o Irracional. Foi o Kratos. É, então tá de boa. Quem era o Mandíbulo da última vez? Era o Garcia. O Garcia. Pode ser. É, porque ele vai saber usar melhor, possivelmente. É, então. Eu pensei isso aí, isso aí é agora. Cara, que droga, velho. Que droga. Eu tô muito bravo. Mano, o Ney conseguiu fugir bem na hora, velho. Se a gente tivesse pegado ele, a gente pegava mais um Colossal. Droga. Ai, que merda, mano. Tá, mas a gente já sabe que o Ney é fraco. A gente já sabe que o Ney é fraco. Se você rodear ele, você consegue matar. Então, o único que tá mais forte, com certeza, é o Tutu. O Tutu é muito forte, velho. O Tutu é muito forte. É, porque eles são Akramas, mano. A gente tem que lembrar desse detalhe. O que morreu, velho. A gente tem que lembrar desse detalhe, mano. Eles são Akramas. Então. O Garcia morreu, mas ele tava sem Titã, provavelmente. É, ele tava sem Titã. E o Garcia será, velho? Não sei, ele tava por aqui. Será que tem um... Mano, fica em alerta, velho. Eu vou entrar dentro de uma casa, mano. Tá correto. Porque se vier a Titã aqui, não consegue me pegar e também... Mano, esse Zakraman é muito forte, velho. Ó, então a gente tem que fazer o seguinte, galera. Cola todo mundo aqui. Só pra não dar ruim, né? Alguém vira o Titã aqui do nada. Tem que entrar dentro de casa? Uhum. É. Calma, eu só tô fazendo uma seringa aqui. Olha que dá uma. A gente devia colocar nossas coisas aqui dentro. Tipo, ainda é chest, coisa tudo aqui dentro, mano. Mano, sabe qual é o problema? Eu não consigo guardar Titã no baú. Não tem como. É, não tem como. Não tem como. Eu peguei o Titã aqui do... Do coisa e não tô conseguindo guardar ali no baú. De quem que você pegou o Titã? O seu, Irracional. Ah, sim. Bom, eu pensei em um plano. Sabe o que que... Pode falar, Gil. Fala. Mano, primeiro, eu acho melhor a gente não ficar exposto. Toda vez que a gente fica exposto, um morre. Vocês já perceberam? O Inê matou na última vez. Quem que morreu na última vez? Eu. O Kratos morreu na última vez. E agora que a gente tava aqui planejando nosso ataque, eles vieram e a gente tava exposto e eles atacaram também, tá ligado? Eu quase levei o NEM, velho. Só que ele conseguiu levar meu totem. Não, a culpa não foi sua. A culpa foi do Tutu, que tava lá pra atrapalhar, mano. Se não fosse o Tutu, a gente teria muito conseguido matar ele. Enfim, o que eu pensei foi o seguinte. A gente... Fica de shift, fica de shift, fica de shift, fica de shift. E sem espada na mão, viu? A gente poderia bolar o seguinte. Como os mais fortes, pelo visto, são os Aquinas, a gente poderia ir lá nas muralhas, averiguar um ataque, aproveitando que agora eles acabaram de atacar, e pegar e fazer o seguinte. A gente tenta separar os Aquinas dos outros Titãs, e a gente vai lá e pega os Titãs deles, tá ligado? Também, a gente pode... Ou, sei lá, tentar focar os Aquinas e pegar a fúria deles. Porque eu não sei como que faz, então, tipo... Mas o problema é que eles são muito fortes, tá ligado? Lembrando, lembrando, lembrando... Se a gente pegar a fúria deles, a gente nunca mais vai conseguir virar Titã. Só pra deixar avisado. Então, esse que é o problema. Eu acho que talvez não vá... É, porque a gente pode pegar e... Talvez pra alguém que perdeu o Titã, ele provavelmente não vai conseguir pegar ele de volta. Que nem... Tipo assim, vai ser muito difícil dropar o Titã de ataque, que é o Inê, tá ligado? E ele tá com o meu Titã. Provavelmente eu não vou conseguir pegar o Titã. Pra mim, talvez compense, tá ligado? É. Talvez, realmente. Talvez seja bem bom pra você. É, e pra você deve compensar alguma coisa. Isso é claro. Não, eu quero ver, porque tipo... Mas, tipo assim... Pode falar, pode falar. Pra mim, não compensa pegar, tá ligado? Tipo assim, se eu dropar, não compensa eu pegar e tentar absorver, tá ligado? Mas a gente tem que pensar o seguinte, galera. A gente não... Como é que a gente vai ter certeza absoluta que vai ter como absorver o poder de um Aquinas? É. Entendeu? Essa é a questão, né? Mas, tipo assim... Porque é tipo de família. Ô, ficando chip cheio... A gente usa mastigui. Não, pior que... Não, não vai dar. Então. Bom. Temos que ficar ligeiro, pessoal. Que vocês viram que sofremos um ataque ontem. Já sofremos o primeiro hoje. Mas eu tenho alguém. Tem alguém ali? Tem alguém ali? Eu gastei, eu gastei. Meu Deus do céu. Caraca. Ele tava assim, ó, chipitando e me olhando. Chipitando e me olhando. Quem é, Garcia? Meu Deus, velho. Isso aqui é matar nós de coração, mano. O que que houve, mano? Eu consegui recuperar essa titã. Mandíbula. Conseguiu? Mano, eu quase matei o Nen, velho. Só que o Tutu apareceu, mano. Sim, eu também quase... Mano, dica. Pra matar o Nen é só rodear ele. Porque ele é lento. Ele é colossal. É só rodear ele, mano. Ele atrapalhou o meu Tottenham. Foi o Tutu. Mano, ele transformou e ele fugiu. Só que ele tinha muito gás. Se o meu gás não tivesse acabado, talvez eu tenha matado ele, velho. Eu quero saber como que eu vou dar esse titã aqui pro Garcia, velho. Porque eu não consigo dropar. Enfim, depois vocês resolvem isso aí, mano. Depois você transfere uma coisa pra ele, sei lá. De algum jeito que eu não seria, mano. Então, não sei se vocês resolvem depois. Mas o que a gente tem que pensar é no próximo ataque, mano. Porque toda vez a gente tá sendo atacado primeiro, vocês tão percebendo? A hora que a gente foi lá, a gente deixou o Hydro atacar a gente primeiro. Aí é aqui o Nen atacou a gente primeiro e eles também. Mano, o pior é... Como ele sabe que ele estava nessa vila, velho? O que que dá pra gente fazer? A gente ia começar o próximo episódio, já tipo, preparando o ataque, tá ligado? Tipo, já indo direto. Aí tá meio óbvio, velho. Porque ele sabe da gente, eu consigo ver a muralha daqui. Sério? É, então é complicado mesmo. E também, eu acho que eles já vieram aqui algumas vezes, tá ligado? Eles já devem ter seguido a gente, várias coisas. Ah, tá. Bem provável, bem provável. É, droga, droga, droga. Vem, pessoal, o que que diz aí? Vocês querem tentar ir lá pra muralha atacar? Cara, tipo assim, a gente já perdeu... Eu não tenho nada a perder. ...jitando o Kratos, tá ligado? É, eu também tenho muita coisa a perder não, velho. Por mim... Bom, mas o problema seria se... Eu tenho aqui com bastante recurso. Então. Tá ligado? Ah, eu tenho que ter contato a sua mar. Isso seria bom, só que o problema é se ele estiver perto do Tutu. Porque o Tutu não gastou basicamente nada. Não, se não, lógico que eles estão juntos. É, eles estão juntos, eles estão juntos. Então, isso vai ser, eu acho que, muito idiotice a gente ir, velho. Passa aí. Ou ele pegar eles de surpresa. A gente não pode ir, tipo assim, mostrando quem já tá. É, então. Eu, eu iria. Né, por mim a gente pode ir. Eu iria, né, Wendr. Tá bom. Que bom, também iria. Peraí, vocês tem aquele baú lá com roupa de Eldiana? Ah, aquele baú lá, Wendr. É, mas isso não vai rolar, né? Você já viu que já... Foi na filha antiga, foi na filha antiga. O Lee morreu. Que? Então alguém matou ele. Então, talvez o Lee esteja lá. Que bom que a gente não foi. Tá ficando maluco, cara. Ah, a gente pode ir. É, eu concordo com o Prato. Agora tem que aproveitar, mano. Então, vai estar o Lee do lado brigando aí. A gente só vai pegar. É, ele tá dando brigando lá, velho. Mas será que a gente vai conseguir pegar? Eles tem o Lee do Titãs, né? Não, pessoal. Martelo esquerdo. Eu quero muito, 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 mas muito ir. Mas isso é loucura. Isso é idiotíssimo. Cara, uma coisa que eu... Tipo... Vocês querem fazer irracionais? Você tem irracionais e tem Thay lá? Tipo, todo mundo irracional. Bom, eu já não consigo. Se eu morrer, eu vou perder a fé. Eu prefiro ir de espada, mano. É melhor. Do que é racional. Bom, eu prefiro ir de racional mesmo. É, eu acho que espada é melhor porque racional também é devagar. Dá pra qualquer coisa fugir com a espada. Não, mano. Agora tem um problema, velho. Porque, mano, a gente... Acho que não vai conseguir recuperar o Colossal porque o Lee morreu. Agora, velho, o Lee... Mas não falou nem que pegou o Tutu. Foi o Tutu. Foi o Tutu que pegou o Colossal? Aí talvez o Tutu tenha dado pro Hidro. Tá vendo? Olha o grande problema. Não, não, não. Mas se liga. Se agora ele dropou o Ney e o Ney que tava de Colossal... O Ney perdeu o Colossal dele. Mas, mano, pera aí. O Ney já tem. Eu acho que mesmo se o Tutu tivesse matado ele, ele não vai conseguir transferir. Porque ele é um Ackerman. Então, ele não vai conseguir. Mas dá pra transferir. Porque o Tutu não vai se utilizar. Então. É, então. E, mano, se o Ney pegou o Titã Colossal mesmo, o Ney já tem três Titãs. Ele vai ficar mais difícil ainda pra gente... Por isso que eu tô falando que seria suicídio a gente ir lá, mano. Imagina. Vai estar dois Ackermans. Velho, mas a gente precisa derrotar ele também. Senão ele vai ter cinco. É, mano. É, então. A gente tem que ir lá, porque a coisa... Nem pra lutar. A gente só tenta pegar alguns itens que tiver no chão. Tipo, algum Titã que dropar e vazar, entendeu? Tipo, coisa rápida. Bom, se vocês quiserem ir, eu acho que não seria uma ideia muito inteligente. Vamos, vamos. Então, assim, eu... Eu vou fazer o meu gol hoje. Você vai conversar primeiro? Eu acho que... Eu acho melhor você fazer isso. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Então, vamos no próximo episódio. A gente se arruma aqui e tal. E no próximo episódio a gente vai, velho. Faz o seguinte. Todo mundo já tá pronto? Todo mundo já... Tudo que tem já pra pegar? Cara, eu não tenho muito o que levar, mano. É, galera. Vale a pena, mano. O que a gente pode fazer é o seguinte, mano. Vamos se separar. Todo mundo ajeita o que tem, tá ligado? Próximo episódio a gente abre o Luck e já vai pra cima do pessoal. Pode crer. Sem enrolar. Abrir o Luck e já vai indo pra lá. Porque se a gente ficar enrolando, todo dia a gente vai se atacar, vai perder um, dois, três, todos os titãs. É, a gente tá perdendo aos poucos os titãs, tá ligado? Isso aí. A gente vai perder um ou dois no último, e nesse aqui perdendo mais um. No próximo a gente já não tem mais titã. Mano, bora fazer o seguinte, então. A gente abre as Luck, a gente... Aí alguém coloca M, todo mundo se reúne e vai todo mundo pra lá. Beleza. Não, tem que ser muito rápido. É o melhor se fazer. Sim. Porque aí a gente vai conseguir talvez coletar maçã pra dar um pros outros, tá ligado? Pra maçã eu tenho 10. Nossa. Porque se a gente for assim, tipo... Não, mas é pra todo mundo, tá ligado? Quanto mais, melhor. Porque se a gente, vamos supor, muita maçã amanhã, já vai ser muito bom pra gente. Porque a chance da gente morrer diminui. É, verdade. Mas, é isso. Bora fazer a boa, então. É praticamente definido a nossa estratégia agora, tá ligado? Praticamente definido. A gente tem que fazer tudo isso o mais rápido possível pra gente poder atacar e não ficar moscando. Velho, se a gente ficar moscando de novo, vocês já sabem, velho. Nossa, no próximo episódio a gente perder mais algum titã, tipo... A gente tá muito na defensiva. Agora a gente vai ter que atacar. É, vamos atacando. Beleza, então, pessoal. Tá decidido, então. Tamo junto, velho. É, galera. Ficou essa aí decidida a nossa estratégia de amanhã. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.